Vamos para a parceria com a CCTV, Eduardo Castro conosco, para a gente falar ainda, infelizmente, do efeito das chuvas que seguem muito forte nos últimos meses na China, Edu. É, acaba sendo algo representativo isso que a gente vai mostrar agora, um trecho de uma ferrovia que liga duas províncias centro-chinesas, Xixuã e Unã, sudoeste da China. Essa ferrovia ficou 45 dias parada nesse trecho, só voltou a funcionar de ontem para hoje pelo horário chinês. Passagem que foi bloqueada por isso tudo que a gente está vendo, deslizamentos de terra que foram registrados nessa região a partir do dia 30 de agosto. Foram mais de mil trabalhadores envolvidos nesta operação, removendo a lama, explodindo as pedras e reconstruindo os trilhos e os drenos para a água. Como a gente tem acompanhado por aqui, já desde o final de junho, meio de junho, final de junho, que a gente tem acompanhado chuvas fortíssimas na China e deixando rastros como estes que a gente está vendo. 45 dias para a reconstrução de um trecho de uma ferrovia. Na economia, a China inaugurou uma plataforma de petróleo. Ela é chamada de Liuda 212 e é a primeira plataforma offshore da China que adota uma tecnologia de recuperação térmica de óleo pesado. Essa plataforma entrou em operação hoje no mar de Bohai. O óleo pesado que é tirado dali tem alta densidade, viscosidade e baixa fluidez e tende a se solidificar facilmente. Esse óleo pesado produz mais derivados de alto ponto de ebulição, como o asfalto e o óleo combustível, e menos do que o óleo leve, que produz mais querosene e gasolina. A plataforma vai ter uma produção diária de 400 toneladas de óleo e, na média, os poços desse campo ficam a 2.500 metros de profundidade. E residentes da fronteira China-Rússia encontraram bombas. Foi por acaso, né? É, são coisas que aconteceram também por causa das chuvas. Os moradores do distrito de Aihui encontraram 32 projéteis que foram deixados pelas tropas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial. Esses projéteis foram localizados em dois locais separados numa cidade chamada de Heide, que fica na província de Helongjiang. As primeiras bombas, o primeiro grupo de bombas, estava em um rio. Foram vistas por pescadores, depois das fortes chuvas que movimentaram toda a margem e também o fundo desses rios. E outras, o grupo de 16 outras bombas, foi encontrado, esse grupo, em um projeto de canalização de água durante as obras. Os japoneses invadiram o nordeste da China em setembro de 1931 e ocuparam a região até o final da Segunda Guerra, agosto de 1945. Depois que os japoneses saíram do território, um grande número de bombas, granadas e minas foram deixadas para trás. É um problema que acontece também na África. Na África, claro, muito mais recente, guerras coloniais dos anos 70. Por lá, as bombas, por causa dessa proximidade de tempo, ainda explodem com mais facilidade. Aí na China, já vamos nos encaminhando ali para 80 anos que esses artefatos foram deixados para trás e eles acabam não funcionando, na sua grande maioria. Mas um ou outro ainda pode explodir, sim. Isso é um perigo para as pequenas comunidades. Eduardo, obrigado a você e uma excelente noite. Para nós todos. Até amanhã.